Facilou, levou Bota a cara Facilou, facilou Bota a cara Facilou, facilou Facilou, levou Facilou, facilou Bota a cara Facilou Facilou, levou Facilou, facilou Bota a cara Bota a cara Facilou, levou Facilou, levou Facilou, levou Facilou, levou Bota a cara Facilou Facilou Bota a cara Facilou Bota a cara Bota a cara Bota a cara Obrigado.